Saudações habitantes do Dominário, aqui quem vos fala é o Hoff, estamos começando mais uma fábrica de Commander Então, hoje, milagrosamente eu estou sozinho, não estou censurando o Carlos E eu quero falar com vocês sobre o Commander 2018 Esse formato que as listas saíram tensas, tensas, tensas E vou trazer para vocês aqui, dia a dia, vários vídeos, não todo dia, mas vou trazer vídeos sobre como eu acho que deveríamos vir a lista dos reprints Entendeu? A Wizards veio de um jeito, mas na minha opinião ela teria que vir assim Vou estar deixando aqui na descrição a lista original da Wizards, com o deck cadastrado na liga que eu importei E a versão que eu considero correta dos decks Que também vai estar E hoje eu vou começar falando do deck Jand, que é o deck do Indy Grace Que é o melhor deck, na minha opinião, que veio o comandante Jandzinho Corrigindo a base de mana do deck Porque para mim a base de mana do deck está muito ruim Muito ruim Tem 42 LANDs e... Ah tá, mas é TAP LAND, Ralf, nananana, beleza Eu também refiz com algumas AP LANDs e algumas mouses que são cinéticas com o Indy Grace, no caso do principal comandante Mas também não deixa de desejar com as estratégias dos outros generais No site de generais, no caso a Aranha, a Tantz e o Gairos Então vamos lá É... Quanto vocês podem notar? Então vou falar só das cartas que eu acrescentei Nem tanto das cartas que eu tirei Cara E todas as cartas que eu acrescentei são valor até 10 reais Ou seja, o MSI RP do deck não vai subir tanto Tanto que esse para o outro deu uma diferença De... De... É... Eu vou falar as LANDs que eu fiquei do deck, né Que foram... Bojuka Porque é uma LAND interessante Command Tower, lógico Gera 3 As básicas eu mantive a mesma quantidade E só para lembrar Eu mantive as mesmas quantidades de tudo Tem X Artefatos Eu fiz X Artefatos X LANDs Eu só alterei Apenas intercalhei as LANDs As Bounsas eu deixei todas Aquelas Bounsas que geram duas Né A Miriam de LANDscape eu também deixei Porque é muito cinética com ele A Savei de LANDs Que é a Triland que já vem no deck Né Das cores Tempo do Fosso Deus também eu deixei Terramorphic Expense E... E Evolvi um Wilds Eu também deixei Assim como... O Jean de Panorama Que são as LANDs para segurar E o que eu acrescentei em LANDs Vejamos Eu coloquei uma... Warpair de LANDscape, né Que é... Type de GERAMICOLOR Se é que fica... Paga dois Se é que fica... Busca um básico E bota um jogo virado As Ciclin Elites também eu deixei Todas as LANDs de Cycling Que também são muito cinéticas com o General Coloquei um Tectonic Edge Que é pra... Que adiciona um minicolor Você apaga um e quebra e destrói O terreno do oponente Correto? E vamos aqui pra... Coloquei dois Memorials Daquela lá de Dominária Que é o Memorial of War Que você apaga cinco Os dois entram virados Um adiciona vermelho Um adiciona verde Memorial of War Que adiciona vermelho Você quebra E destrói a LAND alvo Pagando quatro genéricas e uma vermelha E o verde você apaga Duas genéricas e uma verde Sacrifica e olha cinco do topo Revela uma criatura E bota na mão E bota o resto no fundo Que é no caso pra você escavar um bicho Quanto você tiver no momento dessa cidade Coloquei também E mantive também o Forge of Heroes Que tá vindo em todos os decks Pôs um Ghost Quarter Também Pra quebrar a LAND Tanto as nossas Ele dá uma LAND básica Mas ele dá uma LAND básica diferente Mas tantas nossas Mas você pode dar Ghost Quarter no seu terreno Rampar uma LAND E devolver com o Indie Grace Ou pode quebrar a minha LAND do amigo Essas coisas Coloquei Drown Yard Temple Que ele adiciona uma Incolor Ou você paga três E retorna ele do Grave Pro jogo tapado Porque ele é muito cinético A habilidade do Indie Grace Você vai descartar ele E mesmo se você não quiser dar um menos Você paga os três e devolve Coloquei uma Caldeia de Dirty Gas Que é uma Lair O sangue não sabe se é um terreno de conjunção Quando ele entra Você tem que dar a BALSA Numa LAND que você controla Que não é Lair Ela não precisa estar desvirada Como ele tem algumas Tango LANDs Ou outro tipo de BALSA E ele adiciona das cores Do nosso General No caso ele adiciona Preto, Verde e Vermelho E coloquei Mantive o Blackwood LANDs Também Que é o que você paga quatro E busca duas LANDs E bota no jogo E coloquei O Blacktied Feno Que você paga cinco Vira ele E o oponente ao Você que fica uma criatura Correto? Então é isso Fechamos as LANDs Artefatos Eu mantive o Sol Ring Lógico Evidentemente Na direção do Sol Ring Esse deck Ela é muito eficiente De ramp Então Por isso Eu obtei por tirar A Meridiana E pus uma Lottus Engalanada Porque ela vai Ah, mas Por que você não pode Tô mantendo os slots Que vem no deck E tô tentando melhorar Então Eu pus a Lottus Lottus Taelar rampa Você vai ter bastante LANDs Vou conseguir fazer A Lottus rápido Ok E Aquela Meridiana Ah, Meridiana dá um DRAW Não, mas aí Você já tem a habilidade Do Indie Grace Já própria Que já te dá um DRAW E te dá um DRAW Muito bacana Sobre encantamentos Ah, lembrando que eu não mexi Nas cartas inéditas Todas as cartas inéditas Do deck Vão estar Como elas estão Então Eu troquei as cartas inéditas Do deck Eu só Retroquei algumas coisas Que eu achei interessante De encantamento eu coloquei Esse Overlay de Terrain Que quando ele entra Você sacrifica todas as LANDs Que você controla É um DRAWBACK escroto Mas o O Indie Grace compensa E novamente E ele tem a habilidade Que fala que os terrenos Que você controla Adicionam duas manos De uma cor Ao seu Manapool De qualquer cor É, de Any One De qualquer cor Ao seu Manapool Temos também aqui Pegando na temática Um pouco LD Eu fiz esse deck Mas na temática Um pouco LD Temos o Destructive Flow Né Que é um encantamento Uma de cada Das três cores E no começo De cada manutenção O cara jogador Sacifica uma LAND Uma LAND não básica Né Que é pra ajudar você A ter uma LAND de eventos Sobre os oponentes Né E são cartas Muito baratas Entendeu Cartas que não Valeria Que valeria A pena Mises reprintar Porque Elas não iam Tipo muito quebrar o jogo Entendeu Elas iam Dar um equilíbrio Salvar E como o último Encanamento pra fechar Aqui Temos Crawling Sensation É um encantamento De duas incolores Uma verde No começo De sua manutenção Você coloca Duas cartas Do topo Do seu grimoire No cemitério Toda vez Que um ou mais Terrenos For colocado No seu cemitério De qualquer lugar Você cria E aí Uma token de inseto 1 barra 1 Então é super cinétrico Também com o general E é uma carta barata Nas instantes Além de manter o Full Storm Que é nova O Indigreece Judgment Que também é nova Eu coloquei Alguns ramps diferenciados Tipo Helms Uncharted Que é a carta que você procura Quatro lands de nome Diferente E Revela elas Aí o oponente escolhe Duas para ficar na sua mão E duas para ir para o grave Ou seja Você vai revelar quatro Vai ficar com duas na mão E vai dever duas do grave Para o jogo Com o Indigreece Rutefire Eu mantive Aqui você ainda tem um pulso de Murasa Porque ele retorna Ou um bicho Ou uma land Do grave para a mão E você ganha ser de vida E é cinético Que você pode usar O mais dois Indigreece Com ela Um Light Bargain Também mantive Estorrar Também eu mantive E o Removal Consagging to Dust Também mantive De Feitiços Eu mantive O Chain Reaction Correto Chain Reaction O Cultivate O Decimate O Explore O Olhar de Granito Hunting Wilds Lava Lanche Reality Scamble A nova Eu falei Eu não tirei nada Das novas Reno's Path Que foi o Nosso primeiro spoiler Que a gente deu No canal do Elba Mas é Porque ela é Interessante Porque é um Spot Remover Para a criatura E como o deck A ideia não é Tunar o deck A ideia é Que o deck Viesse Já Precom Desse jeito Entendeu Por isso que ele não está Tão absurdamente forte Mantive O Cervejo Twister Também Que é Mais removal Ok E a Worm Harvest Que é o feitiço Que é o feitiço Que é o feitiço que bota Token Token de Vorme Preto e verde Para cada carta De terreno No seu cemitério E tem Retrace Né? Cinex Agora vamos O que eu acrescentei O que eu acrescentei Já veio Botei o alcance do Kodama Para jogar junto Com o Cultivate Para ter uma redundância Fica interessante Porque o alcance do Kodama Ele te rampa E te dá uma lente Para você descartar Com a habilidade do Indie Grace Correto E coloquei Uma Splendid Reclamation Que é aquele feitiço De De Na cidade nova Lá Que você retorna Todas as lentes Os terrenos Do seu grave Para o jogo Tapado Certo? Criaturas Eu mantive O Avenida Eu fiz a dedicar Todas as novas O Blood Tracker O A Crash of Hinobeerles O Amstar of Grudges O Gyrus O Loyal Aprendice Lógico Não tem como mudar Os Os Loyal Guardian Loyal Spordinate O Nessian Dragon A Tantus O Tambor Sower A 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 O Aburk O Aburk O Farhaven Elf O Santal Vine Crasher O Budokka Gardner O Avenger of ZRK E o Ash de Slime E o que eu acrescentei? Eu tirei poucas criaturas O que eu acrescentei nessa criatura? Keldon Fire Bombers Que pra mim eu acho que é uma coisa que Não é uma carta de 2 reais, mas eu acho que é uma carta que tinha que ter nesse deck Que é um Ele custa 3 genéricas e 12 vermelhas E quando ele entra Todos os jogadores sacrificam todas as lendes Que eles controlam acerto por 3 Ou seja, dá aquela quebrada nos outros jogadores E você tem advâncias do Indie Grace De te devolver as lendes do Grave Correto? Acrescentei O Aburk Nixilis The Falling Que tem Landfall É sinérgico com o Indie Grace No Landfall, toda vez que uma land Entra no campo de batalha sob seu controle Você pode fazer o jogador perder 3 de vida Se você fizer, você coloca 3 marcadores Mais ou mais ou menos nele Ou seja, um bichão que vai crescer E vai bater muito nos seus adversários Coloquei um Omnath Locul of Rage Também troquei o Landfall Por que? Porque o Landfall dele Quando ele entra você faz um Elemental 5-5 E quando ele ou outro dos seus Elementais morre Você dá 3 de dano na criatura do jogador Coloquei um Simulacro Solene Coloquei um Simulacro Solene Na verdade Todas as vezes que vocês vão ver Vai ter mais ou menos parecido O Simulacro vai estar em todas Porque É uma carta não muito cara Que não consegue relançar E joga muito Muito inédito em todos os decks Correto? Coloquei um Fertilídeo Fertilídeo com 2 marcadores Apaga uma verde e uma genérica E remove o marcador E o jogador alvo procura Para um teneno básico E bota no campo de batalha e virada Para demorar a alegremória No caso No Brasil o jogador alvo vai ser você Certo? Acrescentei também Um servo abrunido Que é 3 genéricas 2-2 Você paga 3 genéricas Você busca 2 landbats Que bota no campo de batalha e virada Que é para ajudar a rampar E ainda fechando a criatura A gente coloquei 2 Embodiments Um Embodiments da furia Que é o vermelho E o do insight Que é o verde O vermelho é 3 humanas genéricas Uma vermelha Trample Criaturas de terrenos Que você controla tem trample E tem landfall Aí toda vez que uma land Entra para o seu controle O terreno Alvo que você controla Vira elemental 3-3 Com o haste até o final do turno Ou seja Você consegue bater Dá o O haste grey Vai agrar com o seu land E se ele morrer Porventura você volta E o verde Fala que Ele tem vigilância Fala que as lands Que você controla tem vigilância E você O landfall dele Você cria um elemental 3-3 Com o haste até o final do turno Então é isso galera Tô voltando Essa semana E já Trazendo para vocês Mais conteúdo Sobre as outras 3 listas De como eu achei Que deveria ser O deck da Wizards E É isso Dá seu like Se você gostou Deixa dando um comentário Embaixo Qualquer dúvida Que você tenha Qualquer tag Tal Semana que vem Vou estar focado Talvez não vai trazer Uma decklist Desses decks E tal E Se inscreve aí No nosso canal Se você gostou Se você curtiu Deixa também em baixo Todas as minhas mídias Instagram, Facebook, Twitter Que agora também Tô movimentando bastante As minhas mídias E conto com vocês Um abraço E fui